Quero ver, quero ver Sonho Cê é maluco Vem geral, vem geral, vem geral, vem geral, vem geral Aê Mano, potpai é BDA Hoje já era a chance de ser que fudeu porque eu vou ter que te matar Sabe por que aqui na disciplina É foda que sempre foi do local, pessoal não muda suas rimas É sempre clichê, você não sabe atacar Você é muito fraco, então vou ter que esculachar Olha a cara desse mano, moleque Tu parece um João Bobo que tá tentando aqui fazer um rap Então, moleque, rap, não tô sério Eu faço bagulho agora, mostrando o que sempre é o critério Então, moleque, olha no caminho O foda que ele é cofre da susha e o talento dele é mal baixinho Continua assim, que tu é vacilão E hoje eu tô puto, você é um cuzão Sabe por que sempre o amarelão pode sair com o rabo entre as pernas Porque aqui tu não é titio cão Se eu não sei fazer ataque como um grande MC Eu te pergunto, avarenga, então o que sobe é pra ti Porque sinceramente te matou na proposta Não sabe fazer ataque, não sabe fazer resposta Essa aqui é a parada, meu mano, se ligando pra boa agora Então pode crer Fala que eu pareço com a susha, sinceramente é clichê Se liga, meu mano, que eu chego mandando agora que eu sou Um grande MC, tu quer falar o que se tu parece com o jacaré é do Didi E eu nem tô Ae, família, vamos pra votação Barulho pra quem gostou da cima da varenga Barulho pra cima é do Nicolás Nicolás 1 a 0, Nicolás recomeça, solta o beat cachorro Chegando, meu mano, alvarenga ou alvarengo? Parece o Leonardo Mora que jogava de lateral direito no Flamengo Tema que vai, meu mano, mas eu vou ter que continuar Sinceramente, mano, ó, sabe que agora eu vou ter que contra-atacar Porque sabe, né, mano, o vocabulário, ó, ó Porque eu vou fazer aqui uma parada aqui da B, ó Tá ligado, meu mano, que alvarenga tá panguando Se tu roda o sede da xuxa, ao contrário, ó, alvarenga cantando Aí, meu mano, então fica a sua verdade pra avisação Sabe que eu não vim da televisão Porque a verdade é nua e crua Me compara com a mina lá da TV, mas eu tô cantando na rua Fazendo por fazer, fazendo por merecer Fistarei de verdade, vem comigo, pode crer Tá ligado, meu mano, que eu chego agora e te esmago Teu MC que tá sempre chupando a bola do Leozinho e do Thiago Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer Ah, mano, você falou do Thiago Então se prepara, engraçado que ele não tá aqui Igual só foi boiado na cara Aê, você é muito lixo Eu faço rima agora, tá ligado, moleque? Eu sou o bicho Eu sou o jacaré do Didi Pé de Alinha Com cabelo amarelo Esse aqui é o Vaneirinha Aê, você não sabe, amigo Você tenta fazer bruta ali Pode pá, sem correr perigo Aê, você falou cabelo de vaceira Eu venho pra fazer o Fistarei Ela é avassaladora Sabe por que, moleque? Você curte um nabo É o cabelo de vassouro Um viadinho aqui sem tá no cabo Aê, para de ser murchacota Você tenta fazer o Fistarei Aqui, essa é a derrota Pode pá, moleque, num caminho Mas não é eu que tenho vídeo Que tá lá dando pro Leozinho Comprometedor essa rima, hein, meu E aí, família Faz a votação aí, deixa isso E aí, família Vamos pra votação Barulho pra quem gostou das imas do Nicolás Barulho pra cima do Alvarenga Nicolás 2x0 É isso, família É isso Família, vamos gritar mais uma vez Pé de mão, já pé de mão Pé de mão é melhor Com força, não Vamos gritar mais uma vez Parulho pra cima do Nicolás Parulho pra cima do Alvarenga Do Nicolás, né Alvarenga, Alvarenga Pé de mão, mano É isso, é isso Levanta a mão pra quem gostou das imas do Nicolás, família Levanta a mão aí, por favor A porra Aê, demorou Levanta a mão pra quem gostou das imas do Alvarenga Tá causando